fala gente linda desse meu brasil não sei se você sabe mas é possível criar um link do seu número de whatsapp para colocar em vários lugares para facilitar que a pessoa começa a falar com você através de um clique e fazer isso é muito fácil e pode trazer muitos benefícios do seu negócio digital por exemplo quando alguém fala comigo no direct do instagram e eu quero que essa pessoa fale comigo no whatsapp o que eu faço eu envio o link do meu número ou se eu quero que a pessoa fale direto com a like porque o assunto dela não é comigo mas é com a betina mas é com a sabrina eu faço o que eu envio o link do celular da like ea pessoa lá do direct clica e já começa a falar com a like agora se é suporte a um dos meus cursos que que eu faço eu dou o número do suporte porque daí o linkzinho que tem o número do whatsapp do suporte a pessoa já clica geralmente meus alunos já clicam e começam a conversar com a rose para resolver os seus problemas então fica muito prático e aonde mais que a gente pode colocar esse link a gente pode colocar na bio do instagram se você quer liberar pra geral você pode colocar no facebook lá onde onde diz link clicável coloque o seu link aqui você pode colocar você pode colocar num anúncio para a pessoa falar direto clicar e já iniciar uma conversa com o número que está no link você pode botar no seu site também clique aqui pra falar conosco porque a maioria das pessoas ou utiliza o whatsapp no computador ou elas estão no celular então quando clicar já vai abrir direto a caixinha do whatsapp é bem legal é bem fluido então eu recomendo que você tenha essa ferramenta para usar e como é que faz o link eu até já ensinei num outro vídeo inclusive eu ensino também no blog da like nesse outro vídeo eu estou ensinando a fazer um anúncio utilizando o link do whatsapp só que as ferramentas do facebook se modificaram então o que eu ensino lá no tutorial não é mais exatamente a mesma coisa que a gente tem que fazer para fazer o anúncio por isso que eu tive que tirar o vídeo do ar porque eu estou sendo xingada todas as semanas né as pessoas não conseguem compreender que a ferramenta muda mas que algumas coisas ainda permanecem iguais então tive que privar o vídeo para me privar de receber mensagens indesejadas era só um parênteses mas vamos lá vem com comigo para a tela do computador que eu vou mostrar como é que se faz esse link é bem fácil é bem simples não requer prática tão pouco habilidade então vem comigo então tá galera o que vocês têm que fazer para fazer o link do whatsapp de vocês para poder mandar para várias pessoas bom vocês podem acessar o blog da like que eu vou deixar o link aqui embaixo do artigo e aí vai ter várias coisas que você pode fazer você pode ler esse ativo também legal também mas aí aqui no blog da like você pode copiar esse link aqui clicar no link comand c e você pode colar em qualquer lugar que você queira pode ser o word pode ser no seu celular se você tiver no celular nos nós nas notas e aí o que você vai fazer você vai limpar todos esses zeros aqui e vai colocar o seu número do celular então eu vou botar aqui o número da rose do nosso suporte aos cursos 9194 não precisa botar aquele 9 a mais é só o número do whatsapp mesmo 91945505 e aí o que vai acontecer eu dei um enter e virou um link e aí o que que eu posso fazer bom eu posso clicar nesse link ao link fica clicável e aí acontece o que ele já vai para dentro do whatsapp para conversa do número com você é isso que acontece quando você utiliza esse link aqui no seu navegador então você pode até clicar aqui ó se você clicar aqui também ele vai abrir mas ele abre sem nenhum número né então é isso que a gente não quer eu voltar aqui para voltar para o nosso artigo o que você tem que fazer é muito simples substituir esses zeros aqui e o seu link está pronto e aí eu sugiro que você faça como eu que você tem ali armazenado no seu celular porque você pode copiar o link e mandar por exemplo no direct do instagram para alguma outra pessoa que está falando com você ou colocar nos seus sites nos seus locais onde cabe link como já falamos e aí galera não falei que era fácil muito fácil agora faz o seguinte ó salva o link do teu whatsapp para você poder usar nesses diversos lugares e quando alguém falar contigo no direct por exemplo ou por mensagem no facebook ou até num vídeo do youtube sei lá onde é que as pessoas podem falar contigo já pode passar o teu whatsapp em formato de link que fica muito mais prático valeu então já sabe se inscreve aqui nesse canal que a gente está falando sempre sobre marketing de conteúdo marketing digital neuromarketing e outras com citas mais beijar